A Lagoa dos Dinossauros é um parque com lago que abriga modelos de dinossauros em tamanho real, todos com painéis de informações. Era conhecida como Antiga Lagoa dos Frades, localizada no bairro do Estiep, próximo ao antigo centro de convenções. Foi toda requalificada em 5 de janeiro de 2021 e agora se chama Lagoa dos Dinossauros. Ao passear pelo local, o visitante encontra 14 esculturas em tamanho real, situadas em uma área verde, com vegetações nativas de mata atlântica. É possível ver duas réplicas de Tiranossauro Rex, com aproximadamente 5 metros de altura e 9 metros de comprimento cada. Há também 6 réplicas de Velociraptor, duas de Dilophossauro, uma de Dilophossauro Sinensis, uma de Brachiosauro, uma de Pteranodonte e um Anquilosauro. As réplicas emitem som com a aproximação das pessoas, por meio de um sensor de presença e do uso de um aplicativo. A Lagoa tem 16.470 metros quadrados e o entorno agora possui espaço de convivência, sanitário, novo mobiliário com jogos de bancos e mesa, banheiro para pessoas com deficiência, pergolado, anfiteatro, acessibilidade e quiosques. A Lagoa tem 16.470 metros quadrados e o entorno agora possui espaço de A Lagoa tem 16.470 metros quadrados e o entorno agora possui espaço de A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL